Estamos no meio do percurso aqui, eu e Pedro. Eu queria te fazer uma homenagem aqui, queria te agradecer. Se não fosse você, realmente eu não estaria enfrentando esse mar sozinho. Obrigado, filho, por você existir, me escolher como pai. Vamos lá, falta pouco. Falta mais a segunda boia. Bora. Vamos lá, vamos lá.